Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta em Star Sector, nós estamos aqui na nossa colônia, em bola E galera, eu fiz uma exploração bem grande, deixa eu mostrar aqui mais ou menos pra vocês Eu explorei, salvo engano, toda essa região, essa região, essa região, e se não me engano, essa região aqui também, galera E bem nesse lugar aqui, nós achamos um monte de remnants ali, isso significa que nós temos Alpha Cores pra ser explorados aqui, tá galera? Eventualmente nós vamos fazer isso Além disso, eu peguei algumas missões aqui, na verdade uma missão que eu estou interessado em fazer, que é o survey desse lugar, tá? Nós precisamos vir fazer o survey desse lugar, e nós vamos buscar essa blueprint aqui E mais ainda, galera, de mais legal ainda, é que nós fizemos muito dinheiro com as nossas passeadas aqui, tá bom? O Aki, como você fez tanto dinheiro? Cara, eu peguei um monte de recurso, eu peguei um monte de recurso aqui nas minhas colônias, revendi, enfim Deu um trabalhozinho, mas a gente fez isso E eu não tenho certeza que eu tenha mostrado nos episódios anteriores, mas eu também peguei essa habilidade aqui Pra que eu possa pegar as naves dos remnants, tá? Sem essa habilidade que você não consegue Talvez alguém tá tentando aí e não tá conseguindo, tá bom, galera? Então isso aqui é importante pra pegar as habilidades dos remnants Perfeito, então, o que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos exatamente pra esse lado aqui, buscar essa blueprint aqui, da Phantom, tá? Eu quero aprender ela, então nós vamos pré-explainir isso aqui em Mocosh Depois nós vamos passar aqui em Alpha Pair O que eu fiz? Minha frota aqui tá bem reduzida, tá vendo, galera? Eu coloquei só as naves menores, tô gastando bem pouco combustível E agora eu vou adicionar só uma navezinha um pouquinho maior nela Pra que a gente não passe, não tenha tantos problemas Ou se tiver, a gente corre, sei lá Vamos pegar a Paragon aqui e boa, tá? Eu acho que só a Paragon já vai ser o suficiente pra gente Galera, discutindo com o chat aqui, eles colocaram um ponto e talvez levar uma concursa seja uma boa mesmo Eu preciso de mais tripulação, preciso de pelo menos mais 600 tripulação aqui Felizmente eu tenho, eu estoquei minha tripulação aqui, ó Vamos pegar aqui mais mil Ah, vamos andar com 2k Ah, 2k é muito 1.800 talvez? Ah, vamos levar um pouco mais, porque se a gente pegar, achar Vamos levar os 2k mesmo? Porque se a gente achar alguma nave interessante no meio do caminho, a gente pega pra gente, tá galera? Ah, então eu tenho com esse monte de supply aqui, esse monte de combustível É importante dizer que eu peguei a maior parte dessas coisas das minhas colônias Então eu vou pagar por elas no final do mês É mais ou menos uns 600 É quase 700 mil na verdade, então eu tenho mais ou menos um milhão aqui estocado ainda, certo galera? O que que eu vou fazer com esse milhão? Ah, primeiro, força das bolas cresceu, ela já tá com um tamanho 5 aqui, o que é maravilhoso Ah, free port nela daria uma grana, nós vamos habilitar então, por enquanto Aqui em batata bolada, free port também daria uma grana, então a gente vai habilitar E aqui se eu tirar free port, eu perco dinheiro, beleza Então deixa o free port aí, bom que tá crescendo, ok Ah, e com esse um milhão galera, o que eu vou fazer é aqui em batata bolada Eu quero fazer o upgrade dessa battle station aqui, tá? Vamos transformar em Star Fortress É tipo, gigantesco, vai dar mais um de estabilidade É bem interessante a gente fazer isso aqui Ah, e talvez eu não tenha mais tantos problemas com as pessoas vindo vasculhar aqui Essa base vai conseguir se defender, certo? Beleza, então agora é hora de nós irmos A primeira coisa que eu vou fazer é vir pra civilização aqui Vou dar uma passada aqui no meio, provavelmente vender um pouco de supply Eu tô carregando muito supply, tá vendo galera? Vendo uns 2k de supply talvez E vamos lá fazer nossas missões Galera, pequeno detalhe aqui aconteceu Justamente quando a gente tá fazendo o upgrade Lá do nosso planeta, tá? Da battle station Tem uma frota de piratas vindo me atacar aqui Essa frota tá saindo de algum lugar E eu acabei me esquecendo de procurar Nas docas de cada um dos meus planetas Se eles sabem de onde a gente tá vendo esses ataques dos piratas Como ela é uma frota fraca Eu não vou me preocupar galera Eu só vou embora mesmo e boa Ah, é importante mostrar aqui também galera Que nossas frotas aqui elas melhoraram um pouquinho, tá? Agora tem falcons Tem algumas outras naves aqui que aparecem Justamente por causa dos Dos blueprints que nós pegamos, tá? Então eu tô bem feliz com isso Inclusive Deixa eu até ver o que dá pra marcar e desmarcar aqui galera Um segundo Aqui galera, eu redimensionei as coisas aqui de novo Eu tinha esquecido de escolher quais as principais naves que eu queria aqui Mas já peguei E agora eu tenho várias armas aqui também E eu tava citando aqui também nossos fighters Deixa todos os fighters e tá ótimo Let's go Olha a minha despesa galera Como eu disse pra vocês eu peguei tudo lá né É a vida Galera, cheguei aqui no planeta Nós vamos vender os supplies Tão pagando 333 Então definitivamente vale muito a pena vender alguma coisa aqui Só isso aqui já vai dar 500k Ainda valeria a pena vender mais coisas aqui Mas eu não acho que Que eu queira Eu quero manter uma boa quantidade de supplies pra gente Pra que a gente consiga fazer nossas missões, tá galera? Então vendi, fez uma grana Tá tranquilo Vamos ver se tem alguma nave que interessa Não tem nave que interessa Então só vamos embora agora Pra nossa missão A primeira Isso aqui What? 21 dias Essa aqui 29 Isso aqui eu tenho 64 dias pra fazer A gente consegue vir aqui primeiro Depois a gente vem pra cá galera E depois a gente faz o resto É isso Galera Felizmente a Tritetion aqui resolveu ir fazer uma expedição lá no meu sistema E agora eu tô do outro lado do universo Então assim Nada que eu possa fazer A força da Da expedição É uma força bem decente Provavelmente ele vai conseguir o que ele quer Tá? Que é Que é me sacanear Essa é a verdade Mas é isso galera Só vamos Ok galera Tô chegando aqui no lugar Vamos pra lá O que que é isso? Warren Beacon de High Oh no Vai dar ruim Vai dar ruim galera Sim Quase certeza que vai dar ruim Mas vamos lá Out Corre gritando Corre gritando Yeah Ok galera Assim Definitivamente não dá pra gente Pegar isso aqui ainda Pra eu chegar Pra pegar isso aqui Eu tenho que tá Com a minha frota toda E talvez a gente perca naves ainda Tá? Então vamos fazer isso aqui Analisar aquele probe ali E vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Esses lugares de risco alto É São bem complicados galera Galera Cheguei aqui no sistema Oh E aí migão Vim em busca de você mesmo Acertou Vamos ver o que que tem aqui Ganhei os 70k Vamos fazer o Savage Nada demais Beleza Ok Fazer isso aqui Não se pegou alguma coisa Nada demais Beleza Vamos dar uma olhada aqui no sistema Ver se a gente acha mais alguma coisa E é isso galera Mais um probe aqui galera Vamos pegar ele Esse do lado do sol é complicado Ah Achei um lugar habitável A gente vai explorar esse lugar Vou fazer isso aqui Beleza Deixa eu pausar Eu não quero Ficar queimando aqui Ok Estou queimando mais Mais alguma coisa pra cá Que isso Mais um probezinho Tranquilo Estamos felizes aqui na exploração galera Por nada demais ainda Mas já está valendo Já está pagando as contas Vou fazer isso aqui Vamos dar uma olhada nesses planetas Se interessam 100% 125 Interessante Na real 100 125 Vale um survey Faz o survey Ah Decente 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 Não é ruim não Vamos no outro Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Aparentemente não Aí vamos de cá Vamos fazer o survey Aqui Gravidade Tal Não sei o que Performa aí Ah Bem decente também Bem interessante Vambora E Deixa eu Explorar alguns outros setores Aqui Enquanto isso Galera Achei uma ruína aqui Vamos explorar ela Ver se a gente acha alguma coisa Nada de Muito decente Muito ok Esse é pior E Esse lugar aqui Já está explorado Vamos Para Para o próximo Né galera Deixa eu olhar aqui no setor Ah Deixa eu ver se tem alguma missão Primeira galera Galera Chegando em mais um sisteminha Aqui onde nós vamos fazer Esse Vamos procurar aquela Navezinha ali Tá Deixa eu descer aqui Inclusive Já mais perto Dos Dos lugares Aqui Aparentemente ela está aqui A gente já viu ela Só que Antes de qualquer coisa Eu vou Fazer isso Vamos procurar aqui por Nave Por Planetas Dois planetas Um Cento e vinte e cinco Outro cem Uau Terra né Vale a pena dar uma olhada neles E vamos ver aqui Acho que o probe Tá aqui Ah Sim Tem um probe aqui Vamos ver o que a gente acha Nada demais Tranquilo Eu apertei o botão sem querer Beleza Ok Bora Completamente sem querer Aquele botão ali Isso aqui é um nave relay Certo Stable location Vamos Vamos fazer survey Nos Nos planetas aqui galera Tem vários Probes aqui do lado Boa Deixa eu fazer o survey aqui primeiro Estou curioso Nada de muito decente Mas é um lugar Extremamente habitável Olha o que tem aqui Também nada de muito decente Muito minério né galera A gente acaba pegando muito minério Nada que me chame muita atenção Nenhum blueprint só pra deixar o Aka feliz Ó O negócio aqui Que a gente tava procurando Faz o savage aí Nada demais Realmente nada demais Uou Agora sim É disso que a gente tá falando Ah Não pode ser um gas giant Não pode ser Habitável What Aumenta Transplutonic ore Pra ele não ser habitável Pra ele não ser habitável Um alpha core tem que tá comandando né Eu acho que é Essa é a pegada Pra ele não ser habitável É isso Vamos pegar Tá valendo Ok Vambora Galera mais um probezinho aqui Vamos pegar ele Hello there Tô queimando Ah Ainda achei um lugar pra um mar join Não tenho a mínima ideia do que é isso Me interessa Vamos pegar Ok Vamos fazer isso Savage Perfeito Pausa Burn Emergency burn Corre Corre Beleza Ah O que que você fez? Você chegou Oh crap Galera mais um probezinho aqui Vamos pegar Peguei Explora Defesas automáticas Wow Decentes defesas até Vai você Vai você Combat Headers Não tá no máximo Que me incomoda um pouquinho Você não Você Eu acho que tá bom Vai deprói aí Ah Na verdade Não tenho certeza Você tá bom Mas vai lá Mas vai lá É isso né Galera Pelo amor de Deus Olha isso Olha isso tá Olha isso aqui A Eagle Ela resolveu dar as costas Pro inimigo Aí ela tá sendo destruída Porque ela deu as costas Aí é um crack né Aí joga muito No Corinthians Deixa eu correr gritando Corre gritando Corre gritando Vamos ver se dá pra correr gritando Salva ela Paragon Salva ela Valeu minha querida É isso Nunca duvidei Nunca duvidei da Paragon É isso Estratégia Tá Não quero recuperar nada Vamos ver se a gente acha Alguma coisa interessante aqui Mais alguns Gamma Cores Nada demais Basicamente isso Vai Pega aí Faz o negócio Tal Beleza Vamos fazer o negócio Aqui Mais Gamma Core Tá Gamma Core não falta né galera Gamma Core tem Beleza Ok Hora da gente continuar Vamos dar uma olhada No planeta aqui galera Vamos explorar as ruínas Fazer Savage Nada demais Ok Vamos dar uma olhada no planeta Bem interessante hein galera Bem interessante esse planeta aqui 100% habitável Tem algumas coisas que provavelmente dá pra tirar Enfim Muito legal Galera Eu achei isso aqui Tá Mothership Location Isso aqui me assusta o nome disso aqui um pouquinho A gente vai lá dar uma olhada Mas antes de lá Eu vou dar um server nesse lugar Nesse lugar e nesse E daí a gente vai lá Por quê? Porque isso aqui tá do lado Então a gente já vai aproveitar e fazer isso Só vamos Ok galera A expedição foi derrotada Isso é bom né Mas eu reduzi um pouquinho Minha relação com eles Eles estão suspeitos agora Provavelmente eu tenho que fazer alguma coisa Senão eles não vão parar De ir atrás de mim Tá galera Enquanto isso eu estou indo Em direção de um outro planeta Aqui de um outro lugar Pra explorar Galera Tô chegando aqui onde tem um negócio Que se chama Nave Mãe Tá Eu confesso que eu não estou confortável Com esse nome Vamos procurar essa Nave Mãe Aqui do que que se trata Descobrir um Gate nativo Alguns planetas Os planetas estão lá Do outro lado do universo Vamos chegar ali no meio E usar a nossa magia De exploração de planeta Ok galera Vamos ver aqui Primeiro 225 275 Definitivamente não é pra morar Mas eu vi que tem várias coisinhas aqui Que nós queremos dar uma olhada Primeiro você O que que é você Pronto Vamos pegar Explora Obviamente né Vamos lá Vai Você Eu tenho que arrumar isso aqui Essa ordem tá me incomodando Vai você Você E E você Sei lá Tá bom Deploy Eu acho Aquela hora eu quase perdi você Eu tô meio Não tô feliz Vai você também Vai Pronto Você acompanha aqui Você acompanha essa Na verdade Você acompanha essa E só vai E você vai no automático É isso Galera Eu não tô dirigindo ela Tem que colocar Acabei me esquecendo né Acabei me esquecendo De colocar pra dirigir Vamos lá galera Vamos ver como é que vai ser isso aqui Tomara que Isso É Parece Isso Aí ó Aqui Aqui é colabora Isso Beleza Colaboração Como vocês podem ver A gente é quase um time A gente é quase um time As coisas funcionam Que é uma beleza aqui Inclusive a Compute resolveu tancar Porque pareceu que era o melhor a se fazer Resolveu também dar porrada Né Dar Meter o casco Se achando uma Monslaught É Assim Pelo menos foi mais rápido Essa é a verdade A grande verdade É que foi bem mais rápido Não vou mentir Tem até uma pequenininha ali Fazendo zoeira Olha Ah morre aí pô Tá zoando Vai que sacanagem Pronto aí ó Feito Beleza galera Defesas destruídas com sucesso Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Como sempre Gama core Tranquilo Vamos fazer Opa Achei mais uma Mothership Location Tá bom Eu acho Eu não tenho certeza do que que é Isso na real Eu não quero isso Fazer isso aqui Peguei Tranquilo Beleza Galera Achei uma coisa bem Diferente aqui Vamos começar a explorar Uma por uma Tá Mas aparentemente Isso aqui Foi bem feio A situação aqui Que aconteceu Vamos pegar essa primeiro Depois essa Não tem nenhuma nave aqui Exatamente que me interessa Vamos só pegar O que é nosso Por direito aqui Afinal de contas Eu achei Um perdeu Desastrado É isso Vamos clicar aqui também Eu quase Consegui clicar errado Normal do AK Pegar isso aqui Mais um Aqui Pegou Tranquilo Vem pra cá Mais uns probes Ali Alguma coisa Rondando ali Mais aí Cara Quase nada Né Esses caras Quase não tem Nada de supply Que é Interessante A mura Aparentemente Um pouquinho mais Vamos ver aqui Tranquilo Ok E agora a gente Usa Isso aqui Beleza Nada Demais Galera Galera Achei a Mothership Aqui Tem um monte De coisa ao redor E achei um negócio Chamado Enforce Aqui do lado E o medo E o medo Eu quero ver que nave é essa Ah tá Ok Beleza Não Eu não quero Essa nave não Mas o fato de eu estar achando Um monte de destroços aqui Não tá me acalmando Assim o coração Só pra deixar claro Tem uns Cerberus Que não me interessa Que é isso Mais um probozinho aqui Vamos lá nele Explora aí Nada demais Além de um Gamma Core Vamos fazer coisa aqui Fiz Beleza Nada demais Aqui tem uma Hermes Shuttle Vamos nela Explora aí Nada demais também E agora Hora de clicar Hora de clicar Na Mothership Né Quem confia Galera Quem confia Explora aí Oh God Oh God Oh God Vamos lá galera Vamos tentar derrubar isso aqui Deve estar valendo a pena Não sei Ok galera Primeira tentativa Talvez de muitas Espero que não Deixa eu ver se tem relays aqui E tal Aparentemente não Então vamos Utilizar a Paragon O máximo possível Aqui né galera A Paragon É minha amiga E nada me faltará Out What the hell Os caras são nível 8 Mothership Mothership Ok Galera tá insano O negócio aqui Deixa eu liberar o fluxo O negócio tá fenho Tomara que minhas navezinhas Não suicidem Importante que elas não suicidem Deixa eu tentar salvar A minha amiga ali Que ela tá numa posição Meio avançada Boa Já tem coisa explodindo aí Oh para Cuida daquilo lá Tranquilo Deixa que eu tomar frente Aqui agora Beleza Vamos tentar cuidar disso aqui Aparentemente não Isso aqui talvez Deixa eu virar de novo Beleza Aparentemente eu não tinha virado tudo E aí O que eu tô fazendo cara Por que eu tô aqui atrás What the fuck Vamos de novo Menos um Vai Vamos isso aí Você Out Doendo Libera fluxo Salvamos Beleza Menos um Menos dois Mothership ainda está ali Talvez Parece uma boa ideia Atacar um Negócio no chão Negócio voando Você meu querido Já toma isso aí Não tomou Out Virar para o outro lado Aparentemente está feio o negócio Out O que é isso meu querido Tá louco Liberar o fluxo na hora correta Como eu sempre gosto Como eu sempre digo Na hora que não tem perigo Tiros Out 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 Alguém Me ajuda Aparentemente não De novo Isso aqui está Isso aqui está bom Isso aqui não está bom Não Algo me diz Que deu ruim Algo me diz Que deu ruim Ok galera Olha que Maravilha A gente achou Foi uma conquista Embora Foi Foi Mas eu tenho Outra guardada A gente pode usar ela Tá O lado ruim É que eu perdi Um monte de arma Mas tudo bem A gente sobrevive Vamos pegar aqui Alpha core Tranquilo Maravilhindo Tá Beleza Achei um Alpha Phi Ramses Legal Faz o Scarvenger Achei uma Biofactory O que isso faz Aumenta em duas unidades A produção Das light Achei também Um beta core Tá bom Compensou 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 Fazer isso aqui Vamos ver se a gente acha Pera O que é isso Ok galera Vamos ver aqui Vamos fazer o debris Nada demais Ok Beleza Então assim Valeu a pena Valeu Mas no processo Infelizmente Perdemos coisas O que tem aqui É o Dairy light Ah tem mais Debris aqui Vamos ver o que a gente acha Uou Mais uma nanoforge Corrupta Legal Galera Legal Agora sim Compensou Vambora Mais um probleminha aqui Galera Vamos engajar Vamos transferir o comando Porque eu tô comandando A nave errada Se bem que agora É Eu esqueci de alocar Meus caras de novo Né galera Eu esqueci meus caras Ah Tá bom Vamos lá Vai você 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 E você Da deploy Aí Você acompanha aqui Você Protege ela Você acompanha ela E você só pega É isso Galera Eu tive um pequeno acidente De percurso aqui Então a gente teve que voltar O save Vou refazer tudo No offline aqui Volto com vocês No próximo episódio Afinal de contas Esse episódio Já ficou meio longo Tá bom Mas pra reter vocês comigo Aquele abraço do A Que até mais Tchau Tchau